Está aberta e segue até o dia 30 de novembro a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Podem ser vacinadas pessoas de seis meses a 49 anos, mas o Ministério da Saúde convoca principalmente quem tem entre 20 e 29 anos, pois nessa faixa etária a vulnerabilidade ao sarampo é maior. Os que já tomaram duas doses da vacina tríplice viral estão imunizados, porém é sempre importante checar o cartão de vacinação em um posto de saúde para verificar se está tudo em dia. Principalmente ele é identificado por febre alta, manchas por todo o corpo, mas normalmente se inicia no rosto, desenvolve tronco e restante do corpo, tosse, coriza, conjuntivite, então são os principais sintomas, que a gente chama de sintomas catarrais, parece uma gripe, mas ela normalmente é uma febre bem alta e as manchas bem intensificadas no corpo. A doença pode ser transmitida de diversas maneiras. Ele é transmitido de uma maneira muito simples, que é pela via oral, pelas gotículas de fala, de espirro, então por isso que é altamente contagioso, então um local principalmente fechado, com muita circulação de pessoas, a transmissão é muito alta. A Daniele trabalha na área de saúde e sabe mais do que ninguém a importância de tomar vacinas preventivas, por isso compareceu à Policlínica e fez a sua parte. Eu sou muito a favor das campanhas de vacinação, tenho filha pequena também, então são doenças que poderiam já estar extintas, né, e que por falta de vacinação elas estão retornando, então é muito importante para a gente estar vacinando, vacinando as crianças, eu também trabalho na área de saúde, então como a gente mexe muito com pessoas, é importante a gente estar prevenindo de poder estar, né, adquirindo algum tipo de doença. Consciente dos benefícios que a vacinação traz, a Elaine já se vacinou contra o sarampo há alguns anos e não precisa mais se preocupar com a doença. Eu acredito que é disso uma importância, porque principalmente o adulto, ele acredita que não vai contrair a doença. E eu tomei com 54 anos de idade, porque no meu serviço vários colegas tiveram, então teve uma campanha no serviço, né, para que todos fossem vacinados, então acredito que a prevenção é o melhor sistema de você se prevenir de contrair as doenças. Os meus filhos todos são vacinados, tenho filhos já adultos e sempre procurei manter as carteirinhas e as campanhas em dia. Entre julho e agosto houve um surto de sarampo no país. Embora o panorama em Poços esteja sob controle, é sempre bom prevenir. Nós tivemos um grande número de casos suspeitos notificados no período de julho e agosto, que foi justamente o maior período aí de circulação do vírus no país. Hoje, no município, até o momento, nós temos apenas um caso de sarampo que foi confirmado, porque essa pessoa deslocava para o estado de São Paulo, mas notificações chegam a todo momento. A gente tem as notificações de suspeitas durante a semana que vão surgindo casos e vai sendo feita a investigação, mas até o momento nós não temos mais nenhum outro caso confirmado. Para vacinar, basta comparecer à policlínica das 8 às 18 horas ou em qualquer posto de saúde da cidade, portando o cartão de vacinação. Nós temos 20 salas de vacina em funcionamento no município, que estão nos PSFs. Para a pessoa poder se vacinar, ela tem que levar apenas um documento. O ideal é que leve o cartão de vacina, porque a gente já vai avaliar toda a situação vacinal dela. Mas, se não levar o cartão, se não tiver, procure a sala de vacina de qualquer forma e nós vamos verificar a situação vacinal dele. Se é para o bem da gente, rapidinho a gente vem e já resolve isso. É super atencioso e você perde tão pouco tempo. Acho melhor você perder um pouquinho de tempo e ganhar saúde, porque hoje em dia a gente nunca sabe. Então, se você tiver tudo em dia, você não tem com o que se preocupar. Então, se você tiver tudo em dia, você vai levar o cartão de vacina. Então, se você tiver tudo em dia, você vai levar o cartão de vacina. E aí